Oi gente, eu estou aqui dentro da estação de São Bento, aqui no Porto. Olha aqui a estação lá. Olha aqui dentro para vocês o filé. Olha aqui dentro da sua mão. Oh que bombeito! Olha lá. Olha que bonito que você viu. Olha que coisa. Eles põem um monte de coisa, Deus como não para de viver aqui. Vamos filmar lá dentro, olha onde é que fica os cambois. Olha, linha 1, linha 2. Tem umas paragens ali, olha. Partida para Guimarães. Olha, esse aqui vem aqui e carrega aqui, olha. Trabalho do seu ticket para você andar. Nesse caso aqui, o nosso ticket aqui é esse azul aqui, o andante. Esse aqui, não, esse do andante aqui é para rodar uns metros aqui. Esse verde aqui, olha, é para ir aqui do Porto para Braga. Os títulos urbanos e os títulos do andante, entendeu? Os urbanos é que vai mais longa distância. Os andantes é aqui pertinho. Entendendo aqui, entendeu? É isso aí, gente. Tchau para vocês. Até a próxima, viu? Tchau.